Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série e pro canal, beleza? E, meu, vocês curtiram o episódio de meia hora que teve sábado? Meu, ficou muito legal! Eu não sei se terem mais episódios de meia hora, mano, deixa muito like aqui embaixo! E também, se você quer a série do Saruto, mano, também deixa o seu like aqui embaixo, porque é muito importante, beleza, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e chegar aos 15 mil gosteis, beleza? Bom, galera, eu vou passar uma intro agora, mano, que vocês tenham prestar atenção nela. Prestem atenção nessa intro que vai passar agora! E aí, galera! Oi, gente! Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodmaster no Shopping Norte Londrina! Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja! Isso mesmo! Dia 22 do set desse mês de julho estreia a melhor loja de todas! Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta! Olha, mostra reverso pra eles! Tá bom, vou mostrar! Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também criar fotos com o Ifeeroz, que é o nosso grande criador! Isso mesmo! Conto com todos vocês lá! Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda! A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família! Conto com todos vocês! Eu sei que eu posso contar com vocês! Amo vocês! E isso, me amo! E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis! Fala, rapaziada! Beleza! Wolf aqui! Eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas! E é isso mesmo! Como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido! Porque vai ser histórico! Uhul! Vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça! Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping York, né? Vai, Wii, mostra! Você vai entrar pela entrada principal do Shopping, certo? Entrando, você já vai ver a Floresta Encantada! E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas! Isso mesmo! A super loja Yog Master! E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração! Em todos os produtos da loja! Todos! Exatamente todos! Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7! E vai começar às 2 da tarde! Vai até às 8 da noite! Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça! Não tem como ser melhor que isso! No Shopping Norte! Em Londrina! Aguardamos todos vocês lá! Amo vocês e bora pro vídeo! Meu Deus do céu! O que que aconteceu? Ai, eu tô tendo uns sonhos muito esquisitos ultimamente! O que que tá acontecendo comigo? Ai, tá, tudo bem! Eu não sei por que que eu tava lá em cima! Será que eu tava pulando na vida real? Eu tava sonhando? Ai, meu Deus! Até minha televisão bugou! Ai, meu Deus do céu! Tá, deixa eu ir lá pra baixo aqui! Meu Deus do céu! Esses sonhos! Eu acho que é muito tempo sem fazer nada! Mas, calma! Parece que arrumaram a casa! Arrumaram a casa! Ufa! Ai, ainda bem que meu pai voltou, né? Agora ele manda arrumar a casa e tudo mais, né? Tudo bem! Olha, tudo bonitinho! Minha porta de volta! Ai, o chão que eu tinha levado pra outra dimensão voltou também! Ai, ainda bem! Quem é aquele cara? Parece que o Boruto! Oi, tio Sasuke! Quem é você? Tio Sasuke! Quem é você? Ei, eu sou eu, tio Sasuke! O Boruto! Você e o Boruto? Por que que você está assim? Assim como? Eu tô normal! Normal? Eu tô normal, ué! Não está, não! Por que que eu tô assim, tio Sasuke? Não sei, mas tem um chakra diferente em você! Por que que meu cabelo tá maior? O que aconteceu comigo? Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo comigo? Calma, calma, calma! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! O que aconteceu? Me conta os detalhes, vai! Não sei! Eu tava dormindo e eu acordei assim! Você já acordou assim, já? Eu acordei, sei lá, caindo do teto! Deixa eu ver aqui! Ai, o que que você vai ver, tio Sasuke? Onde é que você acordou? Ali em cima do meu quarto! Mas acho que não faz diferença onde eu acordei! Tá, então você acordou no teto? Eu acordei caindo do teto, não sei como! Você tá aprendendo a flutuação sem eu? Não, eu não tô aprendendo a flutuação! Eu nem sei flutuar! Olha isso! Tio Sasuke? Você é um safado! Você aprendeu flutuação e eu ia te ensinar hoje! Como que eu aprendi isso, meu Deus do céu? Eu não aprendi, eu não treinei isso! Eu não fiz nada, tio Sasuke! Eu ia te ensinar hoje, eu tinha aprendido ontem! Você é um safado, hein? Mas não fui eu, tio Sasuke! Eu nem sei como eu aprendi isso! Como é que... Boruto? Eu não sei o que tá acontecendo comigo, tio Sasuke! Meu Deus, meu Deus, Boruto! Meu Deus, o que que é isso? O que que é essa coisa nova aí? Eu não sei, eu tô muito... Será que tem a ver com... Pera aí! Você não disse que... Falou com aquele cara, né? O Ramura, não falou? Eu falei! Ele falou comigo! E como aconteceu com você... Amor... Será que não foi algum poder que despertou em você, não? Tio Sasuke, quando você falou com o Agoromo, você não ganhou o seu olho? Sim, isso mesmo! Meu olho que... O Rinnegan! Será que essa é a minha forma que o Ramura me deu? Talvez seja mais um poder... Meu Deus, mais um poder acrescentado em você? Caramba! Ah! Ai, meu Deus do céu! Eu não precisava demais! Não precisava demais! Por quê? Como é que... Eu não entendo como é que seu corpo aguenta tanto poder assim? Ai, não sei, Tio Sasuke, sei lá! Se eu saio agora, eu posso voar! Uhuuu! Boruto, Boruto, pera aí! Você sabe voar na sua forma normal? Você consegue sair dessa forma aí? Ah... Lógico que eu consigo! Eu sou o Boruto, Tio Sasuke! Eu sou muito forte! Agora que você tá roxinho, se você não conseguir sair dessa forma, vai ser roxuruto! Então vai lá! Tá, eu vou sair! Fica vendo! Ah! Pronto, saí! Tá, eu não saí, não! Eu não consigo sair dessa forma! Roxuruto! Eu não consigo sair dessa forma! Ai, meu Deus! Quando eu aprendo a dominar uma forma certinha, eu não consigo sair dela, Tio Sasuke! Tá vendo? E agora eu vou ter que ficar pra sempre assim? Não! É que nem o azuluto! Só que agora... Você vai ser... Pera aí, mas esse roxo aí... É fusão com aquela outra forma azul ou não, né? Eu acho que ela é bem parecida com a forma azul que eu tenho de Sasuke! Só que ela é um pouco mais forte, parece? Sim! Você consegue controlar... Olha isso! Eu consigo parar a chuva, ó! Que? Como é que você fez isso? Eu não sei! Eu só sei que eu consegui fazer isso! Pera aí! Você consegue voltar a fazer a chuva! Ah, eu consigo, ó! Um, dois, três e... Que que é? Só sei que eu consigo, Tio Sasuke! Eu não sei como! Meu Deus! E você tá... Para essa chuva! Para essa chuva! Ai, tá bom! Vai! Três, dois, um e... Eu não sei como eu tô fazendo isso! Eu sei que eu consigo, sabe? É como se essa resposta tivesse na minha ponta da língua, Tio Sasuke! Caramba! Tá, pelo menos agora a gente tem mais técnicas que o Kawaki, né? Ai, depois de aprender a flutuação... Você lembra que quando você falou com o Agoromo, ele deu tanto o seu olho, tanto como a forma ricuda do meu pai com o Chakra das Bestas, né? Sim, sim! Isso mesmo, então! Você acha que o Kawaki não ganhou alguma forma também? Eu tenho quase certeza que ele ganhou alguma forma! Será que ele ganhou também do Hamura? Eu acho que sim, com certeza ele deve ter ganhado, mas não sei se é igual a minha... Mas... Mas o Hamura... É, o Hamura não... Ele era o lado mais sombrio, então... Eu consigo voar agora, Tio Sasuke, olha isso! Não, mas... Boruto, tu tem que ver se você consegue voar na sua forma normal, qualquer coisa eu vou ter que te ensinar de novo a voar na forma normal... Ah, lógico que eu consigo! Olha eu, Tio Sasuke, eu consigo voar! Ai, Boruto... Eu consigo voar! Agora eu posso... Eu pensando que ia te mostrar uma surpresa, duas surpresas hoje... Não, vou ter que só mostrar uma! É, na verdade essa surpresa é a sua... O que é essa armadura em você, Tio Sasuke? Então, agora eu estou preparado para a guerra... Essa aqui é uma armadura baseada no Rinnegan, gostou? Ó... É, digamos que ela é melhor que a sua roupa de policial, eu gostei dela! É, tipo assim, ela é baseada também na armadura do Hashirama e Madara, ó... Ela é resistente, igual a deles? Muito resistente! É, vamos dizer que eu usei algum chakra novo lá que eu aprendi a controlar... Mas tudo bem! Então você está treinando no escondido, seu danadinho! Então agora eu quero que eu mostre meu novo poder? Ai, lá vem! Quero ver então, vai! Está preparado mesmo? Sim, eu quero ver! Vai, Tio Sasuke! Vai, Tio Sasuke! Eu quero ver! Bom, eu posso dizer que é um Suzano concentrado esse poder aqui, eu consegui controlar 100% o meu Suzano! Deixa eu ver, vai, Tio Sasuke! Suzano! Agora, eu sinto que eu tenho muito poder agora! Mas, que que... Vem aqui embaixo, deixa eu ver isso! Você está vendo minha armadura? Imagina a proteção perfeita em volta do meu corpo! É um Suzano em você mesmo? Em você... Em mim mesmo? Isso mesmo! Não preciso mais invocar aquela criatura gigante! Toda aquela criatura gigante agora fica presa ao meu corpo! Deixa eu ver, isso daí é resistente mesmo! Deixa eu te dar um Rasenga! Você acha? Tá bom, beleza! Então, vai! Pode dar um Rasenga forte? Pode, pode! Pode vir! Eu testei... Eu estava testando... Por que tu acha que eu estava deixando você dar tantos Rasenga em mim esses tempos? Ah, então você fez uma armadura mais poderosa! Deixa eu ver, então vai! Ah! Rasenga! Você destruiu o meu Rasenga? Não, 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 não... Rasenga! Meu Deus do Sasuke, isso vai ser muito bom mesmo na guerra! Sim, você acha que eu vou ficar pra trás de vocês? Hum, então pode-se dizer que agora você é o segundo ninja mais forte de Konoha, né? Ah, segundo ninja mais forte de Konoha... Ah, e engraçado que o Naruto não treina mais! Não, mas o primeiro sou eu! Ah! O que é? Não... Ai... Um dia teremos uma batalha, hein? Ah, sério! Você vai fazer uma batalha contra mim? Sério, 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 sério! Você jura? Você jura que eu vou usar todo o meu poder contra você? Sim, e eu também vou usar todo o meu poder contra você! Mas se a gente se matar, tio Sasuke? Não vamos se matar! O Vasco vai perder o braço! É, não é que... Nem sei como você tem o seu braço de volta, sabia? É, eu não posso te contar uma longa história, mas eu tenho de volta, ainda bem! Eu tenho uma teoria de como você tem esse braço! O quê? Você deixou plantar células de Senju em você! Um UTIHA! Um UTIHA! Ah, pelo menos agora eu consigo também controlar um pouquinho da... Não, deixa quieto! Não! Do quê? Nada! Tio Sasuke está fazendo coisas sem mim, eu quero também! O quê? Mas você consegue voltar para a sua forma normal também ou tio Sasuke? Consigo, lógico que eu consigo! Consegue nada! Vai ter que tu vai me chamar de Racho Sasuke agora também? Hum! Ou Shasuke? Você não consegue voltar para a sua forma normal, eu tenho certeza que você não consegue! Não, lógico que eu consigo! Esse aqui é o meu Suzano O! É que nem o Suzano O, relaxa, ó! Ó, tá achando o quê? Meu Deus! Mas por que todos os úteis usam, tipo, a defesa como um ataque? Porque a defesa é o melhor ataque! Porque a gente pode deixar o inimigo tão cansado de atacar, tão cansado, que a gente acaba dando um tapa ali e morre! Hum, isso é muito bom tio Sasuke! Gostei de entrar na sua nova forma, vai ser muito bom para a gente na guerra isso! Sim, ainda mais a sua também! Se a gente conseguir controlar essa sua forma mais com o modo Senin mais o da Kurama junto! Isso é verdade! Mas eu queria que uma pessoa volte a se treinar mais! Quem? O meu pai! É, é verdade, né? O Naruto! Eu já falei para ele, mas ele só fica enfiado naquele lugar! É, de coisa de Hokage, Hokage! Daí a pouco até o Kibe é mais forte que ele! Sim, tipo, os outros Hokages conseguiam treinar também, pelo menos! Vê o Hashirama! Vê o... Vê o... Vê o... Vê o... Vê todos os Hokages! Todos tiveram seu treinamento! Até o meu avô! Meu avô era muito forte! Tenho certeza disso! Sim, seu avô era muito! Ai, tá bom tio Sasuke! Tá! Agora eu vou tentar controlar essa nova forma aqui! Eu não sei o que essa forma pode fazer! Eu vou meio que estudar ela hoje, tá bom? E depois eu falo com você! Eu vou tentar ensinar o Saruto voar! Aí ele disse, ah, me ensina a voar, me ensina a voar, me ensina a voar! Ai, mas você acha que o Saruto vai conseguir? Com um pouco tempo! Não duvida do Saruto! Não duvide! Eu vi alguma coisa passando aqui, tio Sasuke! O quê? Como assim? Meu Deus! Que isso? Olha aqui, tio Sasuke! Tem um... Que isso? Onde, onde você tá? Tem um... Um outro aqui, no começo da vila! Meu Deus, o que é que é isso? No começo da vila? Onde tá? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Isso é um híbrido? Híbrido! Ele é um... Ele é muito rápido! Ele é muito rápido! Ele... Ai, meu Deus, ele é muito rápido mesmo, tio Sasuke! Eu não consigo acertar ele! Eu não consigo acertar ele! Ah, Shidori! Eu não tô conseguindo acertar ele! Você tá conseguindo? Não, mas que animal é esse? Eu não sei, eu nunca vi isso antes! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, ele destruiu tudo aqui! Meu Deus! Ai! Que droga! Não sei, parece ser alguma... Será que isso aqui... Será que é um... Será que é um... É um dragão com uma galinha, já percebeu? Será que o Kawaki tá fazendo algum experimento? Ai, meu Deus do céu! Ele tá me irritando, tio Sasuke! Eu acho que é melhor a gente deixar ele quieto, eu acho. Eu vou chamar alguém pra destruir ele. Meu Deus! Tá tendo um ataque de animais aqui, Sasuke! Olha isso! Tem mais um aí? Tem que tá acontecendo aqui nessa vila! Ai, meu Deus do céu! O que tá acontecendo nessa vila? O que tá acontecendo nesse lugar? Ai, meu Deus! Isso aqui é... Isso aqui é um pássaro de fogo! Mas por que que... Tá, conseguiu... Meu Deus! Ele aguentou um Rasenga! Meu Deus! O que é isso? Será que são criaturas que eles estão invocando? Meu Deus! A gente tem que tomar cuidado! Eu acho que isso daí é realmente o justo de invocação de alguém, Sasuke! Começou o ataque na vila, então! Será que realmente começou? Eu acho que sim! Tá, tá! Vamos já matar todo mundo, então! Chama o Sasuke, chama o Saru, chama todo mundo! A gente tem que começar a se cuidar! Porque se eles estão atacando, a gente tem que tomar cuidado! Sim! Ai, meu Deus do céu!